Segredos para a cura interior. A raiz de todos os pecados está no coração do homem, já que onde está o teu tesouro, aí estará teu coração. Cada um de nós precisa sempre pensar, olhar para a vida, para a história e perceber para onde eu estou indo. Vida de família também. É importante a família se perguntar, pai, mande dialogar e conversar. Para onde está ainda a nossa família? Que tipo de educação nossos filhos estão recebendo? Que testemunho eu como pai, eu como mãe, estou dando para o meu filho? O que está em primeiro lugar na minha vida? Você jovem, no seu namoro, no seu noivado, no seu dia a dia com seus colegas, na balada, onde você estiver, tudo bem. Mas pergunte, como você tem se comportado? Você que é um jovem cristão, como você tem se comportado? Onde está o teu coração de verdade? Jesus não nos proíbe nada. Não podemos perceber, vivimos na palavra, que Jesus nunca nos proibiu nada. Isso sim, quanto mais próximo de Deus, mais eu vou deixando coisas que me atrapalham. Porque onde um cristão entra, o lugar é santificado. Sempre pensar nisso. Lembra da história de Ezaquiel? Jesus entrou na casa de Ezaquiel e transformou a sua vida. E precisamos pensar nisso. Onde nós entrarmos, o lugar é santificado, porque nossa presença santifica. Por isso pense, reflita, onde está o teu coração? Como você está cuidando do seu coração, da sua intimidade com o Senhor?